Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 na disciplina de Economia e Mercado. Nesta unidade aprenderemos sobre desenvolvimento econômico e economia brasileira. Identificaremos os conceitos de crescimento econômico. Estudaremos o desenvolvimento econômico. Descreveremos fontes do crescimento econômico. Identificaremos o panorama da evolução da economia brasileira. Vamos diferenciar os conceitos de crescimento econômico e demonstrar os conceitos de desenvolvimento econômico. Analisaremos as condições para o crescimento econômico. E vamos entender as várias fases que caracterizam a evolução da economia brasileira. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!